Se separar, nós dois não vai sobrar ninguém Olha só o quanto a gente se dá bem E agora eu não sei, diz pra mim o que a gente faz O que a gente faz Eu tô pensando em você E o que vai ser daqui pra frente da gente Eu quero estar com você Ficar ou namorar contigo Ser teu amigo Se separar, nós dois não vai sobrar ninguém Olha só o quanto a gente se dá bem E agora eu não sei, diz pra mim o que a gente faz Faz o que a gente faz Eu tô pensando em você E o que vai ser daqui pra frente da gente Eu quero estar com você Ficar ou namorar contigo Ser teu amigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh